E com a pandemia ficou difícil manter as micro e pequenas empresas operando. Inadimplência, falta de matéria-prima, caixa vazio e criatividade para enfrentar a crise. Em frente ao computador, Wagner não faz apenas cálculos de engenharia. Projeta também a possível inadimplência dos clientes. Se você não recebe a verba que estava já encaminhada para os outros pequenos fornecedores, para os pequenos fabricantes, para os prestadores de serviço, essa verba não vai entrar na empresa e a gente não vai ter como honrar esses serviços. Nós temos honrado esses serviços, só que ficando com caixa vazio. A empresa de Wagner não é a única de São Paulo que sofre com a falta de pagamento dos clientes. Uma pesquisa feita em todo o estado revela que quase a metade das micro e pequenas indústrias passa por essa situação. Um problema que foi agravado pela pandemia e que influencia diretamente em capital de giro, dificuldade com folha de pagamento e até demissões. A pandemia agravou sim para a sociedade civil, para o consumidor final, o aumento da inadimplência, mas que também existe e se agravou entre as empresas. O levantamento também apontou que além da inadimplência, micro e pequenas indústrias enfrentam outros desafios. Nove em cada dez reclamam da alta de custos para manter a produtividade. E mais da metade enfrenta atrasos nas entregas ou até falta de matéria-prima e insumos. Mais da metade das empresas tiveram elevação de custos de energia, gás, combustíveis, ou seja, produtos controlados pelo governo que impactaram negativamente em 39% das empresas. O que melhorou foi a quantidade de micro e pequenas indústrias funcionando normalmente. Junto com isso, subiu o índice de satisfação. Você não tinha nada e você está trabalhando. Então o fato de você trabalhar já é uma satisfação. Você voltar a trabalhar, você estar preso em casa, você sair e voltar a trabalhar, voltar a produzir é uma satisfação. Obrigado.